Na abertura do encontro, educadores tiveram a oportunidade de assistir a apresentações de alunos no auditório Elis Regina no Complexo Argos. Foi bastante entusiasmante, a gente treinou faz tempo já, acho que desde o começo de julho e para a gente passar rápido esses ensaios. Eu acho isso bastante importante para mostrar o que a gente vem conquistando todos esses anos. Nas dependências do Centro de Capacitação, foram montados estandes com fotos e outros materiais das escolas de período integral. A exposição foi uma das formas de mostrar um pouco do trabalho desenvolvido nas unidades. Você trabalhar numa escola integral, você tem um olhar diferenciado para a criança que passa sete horas na escola. Então essas práticas que as professoras estão expondo aqui, as escolas estão expondo, vai enriquecer mais o meu olhar e aí a gente pode trocar experiências. De acordo com os profissionais da Secretaria de Educação, atualmente cerca de 3 mil alunos frequentam as nove escolas municipais que funcionam em período integral, das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. A intenção é realizar encontros como esse, uma vez por ano. O objetivo maior do encontro é esse, é socializar as ações que estão sendo desenvolvidas nessas escolas. Os projetos, as novas práticas dos professores, trazer para cá, para que todos conheçam um pouco mais e possam também aplicar essas novas ações em outras escolas. Desde o início da gestão do secretário Durval Orlato, a gente tem tentado dar uma outra cara para as escolas de tempo integral de Jundiaí, aproveitando o espaço do período contrário às aulas regulares, com oficinas, uma série de atividades de diversas áreas, da área de arte, movimento, atividades corporais, atividades lúdicas. Por isso que a secretaria tomou a iniciativa de proporcionar esse momento para que todas as escolas de tempo integral vejam o que cada uma está realizando e uma aprendendo com a outra.